É hora de dar um tour pra conhecer algumas lojas que vendem capinhas pra celular. Já deixa seu like, se inscreva no canal da Pagé e bora! Que eu vou mostrar lojas incríveis pra você entrar em contato e revender capinhas pra celular de todo mundo. Loja nova aqui no segundo piso do Shopping Galeria Pagé Brasso. E Deus, capinha, olha esse paredão, ó, ó, olha isso, olha isso, gente! Não é o paraíso pra quem revende, né, produtos pra celular, capinha, película e tudo mais. Só pra vocês terem ideia, a película aqui, a partir de R$ 0,80, capinha a partir de R$ 2,50 e toda semana chega novidade aqui. Vamos mostrar alguma? Esse lado aqui é o lado mais pras meninas, tá vendo? As capinhas rosas, olha que linda essa. Diferente, né? Olha a da borboleta, olha essa, que legal, ó, que você encaixa a mãozinha, tá vendo? Então você vai achar vários modelos diferentes. Que são produtos, gente, que você acaba vendendo com muito mais facilidade, né? Olha que lindão também, ó, essa capinha, linda, né? Olha você que gosta de um brilho, ó, tem muita opção com brilho, tem assim mais neutra também, né? Tem as mais coloridas, tem com desenhinho. Olha isso, gente, olha isso! Capinhas diferenciadas, você consegue agregar valor nessas capinhas. Então tem capinha de R$ 2,50, R$ 3,50, R$ 4,50, R$ 5,50, né? Tem capinha até, acho que de R$ 15,00, R$ 20,00 você acha aqui, né? Mas são as tops das tops aí, que você revende a R$ 80,00, dependendo da região. Olha isso! São lindas, né? E tem muita opção bacana, gente! Deixa eu mostrar algumas para os lindezos também, ó! Olha que legais! Essa daqui, ó, também do carro, ó, ó! Mais algumas! Aqui tem várias legais, gente! É muita opção! Essa loja, ela fica bem em frente à praça de alimentação do segundo piso. Então é facinho de vocês encontrarem, tá? E tem muita opção de película ali também, né? Então tá vendo que tem um paredão só de película? Aí tem para todos os aparelhos, com precinho muito, muito bom também, tá? Anota aí o WhatsApp, que é o 119-868-76588 e 119-7755-9501. Segundo piso do Shopping Galeria Pajé Brás, loja Lili. Capinha, película e tudo mais. Jing, jing! Fica aqui no primeiro piso do Shopping Galeria Pajé Brás. É capinha que você quer? Tem um monte de opção, ó! Olha que linda essas aqui, ó! Com detalhe dourado. Ai, olha que legal! Smile Face! Aí você tem aqui, né, para segurar, para ficar em pezinho, ó! Tem de outros modelos também. Ó, tem muitas capinhas diferenciadas. Ó, eu não vou falar preço, lindezas, por quê? Porque eu quero que você negocie preço no atacado, porque aqui eles só atendem o atacado. Então, dependendo da quantidade que você comprar, você consegue um preço melhor, né? Olha essa de florzinha. Olha que legal! Ó, tem muita opção de capinha. Tem para todos os aparelhos. E além disso, além das capinhas... Olha essas que diferente, ó! Que cobre a câmera. Ó! São lindas também, né? Tem aqui as películas, tá vendo? Então tem película 3D, tem as privativas, tem todos os tipos e estilos com preço de atacado também. Lembrando, só atendem o atacado, tá? Não tem Instagram, mas tem WhatsApp, que é o 119-8572-1720. Jing, jing! Império, fica aqui no térreo do Shopping Galeria Pajé Brás. Ó, case do Note 8, gente. Xiaomi, a partir de R$16,00. Ó, tem várias cores. Ó, o rosa, ó! É lindo! Olha esse amarelo, maravilhoso, gente! Agora tem muita opção legal para vocês. Ó, essas daqui são aquelas capinhas que estão super na moda, tá vendo? Porque elas não amarelam. Elas ficam assim, sempre lindas e maravilhosas, tá? A partir de R$8,00. Tem mais, ó! Ah, isso não é lindo, gente? Ó, tem azul. Olha essa! Não é maravilhoso? A partir de R$15,00. Tem mais! Ah, essa daqui também, ó! A partir de R$15,00. Olha essa! Ah, essa é muito chique, gente! Ó! Não é chique? Ó! Não é chique demais? A partir de R$25,00, tá? Tem umas aqui bem diferentes também, ó! Gente, isso é só na base para vocês de preço, tá? Dependendo da quantidade que você comprar, você consegue uma condição melhor. Tem com brilho, tem coloridinho, tem as neons, tem pulseira de relógio também, ó! Tem as furadinhas, né? Que a pele respira melhor. Tem assim, ó! Emborrachada, metalizada. Olha que linda! Olha esse rosa! Olha que legal! Olha quanta opção! Então, anotem aí o WhatsApp, que é o 11981681333 e o Instagram, que é império.case. Ficam aqui no térreo do Shopping Galeria Pajé Brás. Cada opção lindeza para o seu celular ficar mais lindezo ainda. Se tem uma coisa que não falta no Shopping Galeria Pajé Brás, é isso! Capinha para celular! Então faz o seguinte, vem conhecer a estrutura na Rua Honeymoon 415. Ah, deixa seu like aí, tá? E se inscreva no canal, que sempre tem mais vídeo para vocês. Até o próximo, lindezos! Transcrição e Legendas Pedro Negri